É isso aí É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não sei parar de te olhar É isso aí É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Não vou parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem comenta maldade A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar De te olhar Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Se assim, só entra a mim, não se derrassar Se derrassar, só entra a mim, não se derrassar Se assim, só entra a mim, não se derrassar Você é assim, só entra a mim, não se derrassar E quando eu não te vejo, penso em você Desde o amanhecer e até quando eu me der Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você É improvável, é impossível te ter e ter que esquecer Insuportável é dor, incrível te ver e não te querer É improvável, é impossível te ter e ter que esquecer Insuportável é dor, incrível é como mergulhar no rio e não se molhar É como não morrer de frio no gelo polar É ter estômago vazio e não almoçar É ver o céu se abrir no estilo e não se animar Te ver e não te querer É improvável, é impossível te ter e ter que esquecer Insuportável é dor, incrível é como esperar o prato e não salivar Sentir apertar o sapato e não descalçar É ver alguém feliz de fato, sem alguém pra amar É como procurar no mato, estrela do mar Te ver e não te querer É improvável, é impossível te ter e ter que esquecer Insuportável é dor, incrível Insuportável é dor, incrível